Toca para retomar a gravação Fala galerinha do canal, aqui é o JP Hoje a gente tá aqui pra dizer Gênio Kiss Animais Então, bora lá! Quantas picadas? Um pouquinho, cem? Aê! E deixa o like e se inscreve no canal Isso é uma lebre Centenas de árvores nascem graças aos... Coelhos? Ah, coelho! Já vem a propaganda! Meu Deus do céu! É porque eu apertei coelho Vem, lebre Que não sabe em árvores Acertei! Qual animal já foi preso por espionagem? Hum? Eu acho que tá num gorila, sei lá Começou! Ai, meu Deus, cara! Como que eu fui errar o gorila? Ah, então bora deixar o like pra... Se vocês querem... Sem like... Sem... Dez likes pra eu ver se vocês querem ou não querem Gênio Kiss Esquilo, né? Não, sério, se for um furão... Ah, tá! Começou! Peraí! Acho que ele tem esquilo! E eu já vi! Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Tá sem lebre Esquilo Esquilo! Começou! Mano! What? Peraí, um pouco Eu buguei! Eu buguei! Ah, meu, cliquei em coelho Meu Ah, eu não mereço, cara Meu, tu clica! Uma raposa, cara! Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sem Lebre Estelos Peraí, deixa eu me preparar Vai, vai, vai Pular, pular Pular, pula Pula Capivara, tamanduã Anta É uma anta Ah, eu tô com medo que não faça Três, dois Meu, eu tô na seis Cara, vou ter que botar tudo É uma anta! É um... Hã? Qual dos aninhos? Qual desses É uma espécie de golfinho? Orca, baleia Esse eu vi no vídeo da Marilena Todos Não, parece que eu não vi, não Parece que eu não vi, não Parece que eu não vi, não Baleia Não é uma baleia Golfinho A gente vai... Ó, galera Ô, Val, tô gravando, tá? Gelado No meio da gravação, o cara já escolhe comida Ah, esquilos Quase que eu clico em coelho Esquilo Pula Tem que sempre me... Amém Jesus Cristo Meu, creme Vem Lebre Coelho Ai, Jesus Cristo Que coelho que faz árvore E ele nem sabe em árvore Quantas picadas Assim, né? Lebre Esquilo Esquilo Pula Pula, animal Pula, pula Anta É um bug do jogo Tubarão, não Todos, cara Peixe, não Ah, então é peixe É peixe, não Se for ó Hora que eu paro Não Se for ó Não, é peixe É um peixe Se for ó Hora que eu paro, cara Não dá assim Falda Picadas Não sei, né? Lebre Esquilo Não, pula 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 Começou Meu, eu não mereço, cara Pula 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 Minha mão Pula 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 Eu vou dar um corte Quando tiver na fase ruim Eu volto Não, galera Agora eu vou continuar Não, eu vou continuar com vocês Vocês vão vendo eu errando A vida é essa Porque, por favor Vamos, peraí Corre Corre Comenta um Comenta um Comenta um se aqui Se Agora o que eu for fazer É o mais forte E comenta dois Se esse for o mais forte Estou parecendo que eu tive um ataque cardíaco Bora Nem meu amigo Nem meu amigo Tocano Tocano Não, eu só sei Eu só olhei até o cutucano Eu olhei só até o tucano Vai Ai, que isso é o maluco Alcateia do cachorro É o maluco É o maluco É o maluco Alcateia Eu vou me matar Não aguento mais É a calma Sério Meu Deus Vai Pula Pula O que é que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Ô, Jesus Cristo Tá, agora eu vou com vocês Peraí, vamos respirar Galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Não é porque eu vou comer, é porque eu desisto Meta 10 likes se vocês querem um novo vídeo E falou!